Olá pessoal aqui é o lugar correto de colocar um pendrive para escutar música para carregar celular ou outro dispositivo o local adequado é esse aqui esse aqui é que tem correntes suficiente para carregar sem gerar problema para o equipamento tá ok aí pegamos aqui ó corretamente e esse fio vai passar por aqui ó aqui tem uma brecha quem pode encaixar aqui vamos ver aqui essa brecha aqui o segundo manual é é por aqui vamos ver se não mastiga o fio né Pronto ficou o filé Pronto aqui já tá já tá carregando a câmera Pronto com a câmera carregando no devido lugar lembrando que aqui é para pendrive não no manual não tem no vídeo falando que é proibido carregar aqui mas diz que o correto é carregar aqui então eu vou evitar usar isso aqui para carregar usar apenas para pendrive bem que é mais prático né mas acredito que não tenha capacidade corrente suficiente bom correto é aqui e aqui o pendrive vamos complementar a nossa nossa utilização da bateria estamos com 45% o adômetro 194.2 e vamos ali no cantinho do empório show de bola meu velho usando agora a porta USB aqui do compartimento de baterias para carregar a câmera o carro sai por aqui freio da EVS muito bom duvido você fazer o test ride nessa moto e reclamar do freio voilà tá ó De casa eu gastei 1% Desconectar aqui o conector USB da câmera Deixar ele aqui enrolado Alô dona de verde Tudo bom Deu cháuzinho com a câmera? Que massa Rapaz, quanto legal Eu disse, oxe, alguém está no celular fazendo avião Já fui aqui no cantinho do empório Dona de Neide Comprei a páprica doce Chumichurri E mais outras coisas que a mulher mandou comprar Agora eu vou ali ver se eu acho o Vonix V-Eco Para fazer a lavagem a seco Para a moto Talvez até do carro Não sei se eu vou achar por aqui Se não achar por aqui o jeito é comprar pela internet E esperar chegar É uma loja de equipadora de carro por aqui Ela aqui Deixa eu vir para lá de carro Vamos alinhar por aqui Vamos ver se nessa loja tem Tem não, meu irmão Tem não? Beleza Você vai encontrar aí só de lá da Coral Lá da Coral? Tem Andrada do Pé E tem uma loja de tinta Maristina Só encontra lá Valeu Sugerei um local para comprar Mas ali no centro de Camaragibe Vamos lá Só olhadinha por cima do pescoço Por cima do ombro É importante Atravizou aí Tem uns pontos cegos Tem uns pontos cegos Tidja Tinha Tenta Tanta Tinta 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 Malt Tinta Tinta E andando aqui no trânsito de Camaragibe No modo ecológico Nem precisando usar toda a potência Do modo ecológico Do modo ecológico Do modo ecológico Tem muito acidente de moto com veículos Você tem que estar sempre ligado Eu saio de casa com 45% de bateria Em uma conta grossa aí 2% Que não é o caso Seria na verdade 1.6 1.4% por quilômetro Daria pra rodar aí mais de 20 quilômetros Então aqui no trânsito de Camaragibe Não dá nem 5 quilômetros Então tá tranquilo Eu vim por aqui Com esse restinho de carrega Aqui ó as extintas Fazer o retorno lá na frente Fazer o retorno lá na frente Pra não atrapalhar o trânsito aqui Fazer o retorno correto Fazer o retorno lá na frente Fazer o retorno Fazer o retorno A CIDADE NO BRASIL 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 40% de carga A CIDADE NO BRASIL Ainda está para o pedestre A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vejo lá os carros reduzindo Já cortou o acelerador aqui O sinal deu amarelo Vamos pegar o vermelho Poderia ter cortado o acelerador até bem antes O cabo USB Não estava bem encaixado Vamos ver se eu consigo encaixar aqui Vou tirar o plano do microfone Vamos olhar agora Bora Vamos ver um pouquinho do carro Depois eu vou tentar tudo dar o vermelho Eu vou tirar o carro Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa loja fica ao lado do Armazém Coral, no centro de Camaragibe. Show de bola, meu velho.